Oh, dedê, coisa linda de se ver Trava tudo, Leandro Produções Eita nóis! Oh, ia, ia! Tem namorina vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo, tem um fim, não passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome que chama de amor E a volta que falou te amo, fala que acabou E o nosso parceiro, infelizmente, não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que você siga assim, seja um livramento Apesar de não valer o mal que eu tô bebendo Mesmo que você liga o post, você segue sendo A maior saudade de todos Mas dá um severo Família A maior saudade de todos Flaviana Mimas Mimim perigosas A maior saudade de todos Os tempos Grava tudo, Leandrinho Alô, Leandrinho! Alô, Leandrinho! Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim, não passa na cabeça Mesmo que esse fim é assim, esse dia chega Chega chegando pelo nome que chama de amor E a volta que falou te amo, fala que acabou E nosso pra sempre E nosso pra sempre, infelizmente, não Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo sair da minha vida, você segue sendo Apesar de não valer o mal que eu tô bebendo Que você liga o post, você segue sendo A maior saudade de todos Os tempos Quero ver, D.D. A maior saudade de todos Os tempos A maior saudade de todos Os tempos